Música Os alunos que foram por isso em Miriam aqui hoje estão bem empregados, com atividade profissional bacana E é isso que nós, militares, aqui do 3º 2º Batalhão, queremos por vocês Uma vida repleta de sucesso, de saúde, de esperança, de amor e isso tudo mais Contem com o comandante de vocês aqui, Tenente Coronel Gomes Com todo o meu apoio, com toda a minha amizade Com o meu subcomandante, Tenente Eduardo Pedrosa E eu estou muito feliz em estar em Jussara e ter a oportunidade de participar do projeto com vocês Da polícia militar Vereador, parceirão, muito obrigado A gente chegou na cidade, uma das primeiras casas que eu fui, foi na Câmara Legislativa Fui muito bem recebido Conheci várias pessoas que passaram por aqui E todas que passaram por aqui Eu tive notícia que todos, como adultos, adolescentes, adultos, em boa conduta Isso mostra o trabalho sério que a Polícia Militar faz com o projeto da Polícia Militar Isso é importantíssimo na formação dos cidadãos Então é um projeto que a gente tem que abraçar, a gente tem que ser parceiro para ter continuidade De qualquer forma, eu quero desejar a todos vocês um feliz dia das crianças Muito obrigado É um dia muito importante, é para todos, é para todos, a criança vive em nós Felicidades a vocês, a Câmara de Vereadores está à disposição de todos E eu também estou à disposição, precisando da gente, estou ficando aí, tá? A Câmara de Vereadores está à disposição de todos E aí E aí E aí E aí